Você já fez uma vaca feliz hoje só pra ver aquele sorriso? Aquele maldito sorriso? Pois é, não sei se você já percebeu, mas vacas possuem um sorriso um pouco diferente do nosso. Parece que faltam alguns dentes da frente na parte de cima. E não só isso, mas os dentes molares lá de trás também são meio esquisitos. Parece que são meio enrugados ou algo do tipo. E na verdade existem várias outras espécies com dentes bem bizarros, como as presas gigantescas de elefantes. E tá vendo essa foquinha toda mimosinha aqui? Bom, é assim que são os dentes dessa criatura. Mas nada supera o Babirusa, uma espécie de suíno selvagem que tem os dentes de cima invertidos. Ao invés de crescerem pra baixo, eles crescem pra cima. E na realidade eles nunca param de crescer. Eles crescem tanto que podem simplesmente fazer uma curva e eventualmente perfurar o crânio do indivíduo. E assim, matando o coitado. Oh meu Deus do céu. Ok, mas por que existem tantos tipos diferentes de dentes? E no caso de vacas, por que parece que tem alguns faltando? Será que é um plano da corega pra vender fitas fixadoras de dentadura? Bom, a resposta disso está em escamas de peixes. A origem dos dentes não é um total consenso na comunidade científica. Uma hipótese é que eles surgiram de dentro da garganta e aí depois migraram pra fora aos poucos até chegar na sua boca. Ou seja, eles fizeram um caminho de dentro pra fora. Porém a hipótese mais aceita atualmente é a de que o precursor do dente fez o caminho contrário, que de alguma forma uma estrutura na sua pele do lado de fora acabou migrando pra dentro da boca. No início, antes do surgimento de mamíferos, aves e répteis, havia peixes. E nenhum deles tinha mandíbula e muito menos dentes. Com isso eles tinham uma capacidade limitada de conseguir energia. Eles tinham que apenas sair por aí sugando ou filtrando a sua comida. Não dava pra abocanhar uma empresa. Mas isso não quer dizer que não haviam predadores à solta. Naquela época, os oceanos abrigavam criaturas capazes de caçar esses peixes. Como é o caso de uma espécie de escorpião gigante que podia passar de 2 metros de comprimento. O que deveria ser desagradável. Ou seja, o mundo era um lugar perigoso e esses peixes precisavam se defender. E de fato, eles desenvolveram meios pra isso. E um deles foi justamente as escamas. Elas serviam como uma espécie de armadura porque eram feitas de um composto chamado de dentina. E por isso são chamadas de dentículos dérmicos. Ou seja, não são exatamente escamas ainda. E tá vendo esse nome? Dentina? Não por acaso esse nome familiar tá também presente em dentes. Além dela, a camada rígida no exterior dos dentículos dérmicos é feita de esmalte. E também existe uma polpa que é feita de tecido conjuntivo, vasos sanguíneos e nervos, assim como os dentes. E todas essas estruturas podem ainda ser observadas em alguns peixes na atualidade. Como é o caso de tubarões. O tubarão, você escovou os dentes? E os dentículos das costas? Então no fim das contas, o que acontece é que no passado, essas estruturas que cobriam a pele daqueles peixes sem mandíbula acabaram migrando pra dentro das nossas bocas. O que ainda não era bem exatamente dentes propriamente ditos. Mas pelo menos já era algo intermediário, que começava a apresentar uma utilidade diferente da defesa. Agora com esses equipamentos na boca, os peixes, mesmo sem mandíbula ainda, começaram a picar e se fixar em algo pra ficar lá sugando. O que abriu mais o leque de possibilidades de alimentação, e permitiu que eles tivessem acesso a mais energia. Depois, uma grande revolução biológica aconteceu nas suas bocas. E agora, até que enfim eles tinham mandíbulas, e dava pra abrir e fechar a boca. E assim eles começaram a dar as suas primeiras mordidas. E de novo, com isso veio acesso a novas comidas e ainda mais energia. Eles viraram as pilhas em Aduracel. E então mais um tempo se passou, e com ele vieram anfíbios e em seguida répteis. E esses répteis, assim como seus ancestrais, eram capazes de morder, mas sem de fato mastigar. Você já viu, por exemplo, um jacaré se alimentando? Ele não é bem exatamente o tipo de cara que perde muito tempo na hora de comer. Ele só pega um pedação do tamanho de um chester da propaganda de ceia de Natal e bota pra dentro. E eu tinha problema em engolir comprimidos. Porém, apesar de ser rápida, essa forma de alimentação não é boa pra conseguir o melhor da sua comida. Quando um pedaço é grande demais e vai pro estômago, a digestão é menos eficiente. O corpo não consegue absorver direito os nutrientes e assim a energia. Isso acontece porque os dentes de répteis não são bons pra mastigar, pra quebrar o alimento em pedaços menores. Eles na verdade são bons em perfurar e rasgar. E isso acontece porque esses dentes geralmente são do formato de cones. Porém, a evolução foi moldando esse padrão e deixou mais parecido com um tridente, em que três pontas estão alinhadas. O que por si só não era uma grande revolução na alimentação. Mas eles pelo menos agora tinham mais pontas pra fazer o mesmo de sempre. Aí então uma mudança sutil fez toda a diferença. Agora as pontas não estavam mais alinhadas entre si. Mas um padrão de zigue-zague apareceu. O que mais uma vez não necessariamente deu uma vantagem na alimentação. Porém, há não muito tempo um time de cientistas, através de técnicas de impressão 3D, descobriu que esse formato causa muito mais dano em uma mordida. O que foi uma vantagem não do ponto de vista de alimentação, mas do de combate. Depois disso uma grande mudança ocorreu. E uma plataforma se formou ao lado desse tridente. O que o tornou muito versátil, um generalista. Porque além de rasgar, ele agora podia triturar. E esse, meus amigos, é o dente base que deu origem aos nossos dentes. E aos de vacas, e basicamente todos os outros mamíferos. Esse é o molar tribosfênico. Com esse ponto de partida em comum, foi possível que em diferentes espécies, os molares fossem se moldando às necessidades específicas de cada alimentação. Fazendo a plataforma subir e a ponta principal se moldar em uma navalha, assim temos o molar de carnívoros, como gatos e cachorros. Agora, se ao invés disso a ponta da frente desaparecer e a plataforma se elevar, temos o molar humano. Ótimo pra mastigação de uma dieta onívora. E em cima disso, adicionando umas ranhuras, temos o que seria o molar de cavalos e vacas. Que conseguem triturar um alimento fibroso demais pra maioria dos animais, como a grama. O acesso a esse alimento é dado apenas a um clubinho de poucas espécies, com dentes especializados, certos para esse tipo de alimento. Ou seja, a princípio, vacas não tem tantos concorrentes nesse sentido. Parabéns pra elas. Assim como molares, os outros dentes também precisaram se adaptar. O que pode gerar coisas bizarras, tipo as longas presas de um babirusa. Ou de um elefante. Ou de outros bichos, como é o que eu falei nos stories que eu acabei de postar no Insta. Depois dá lá uma olhada. Mas acontece que a evolução nem sempre faz tudo ficar mais forte e maior. Às vezes, menos é mais. No caso de vacas, ovelhas e cabras, elas passam um bom tempo do seu dia arrancando grama do chão. E os dentes de baixo já eram o suficiente pra isso. Por isso, ao invés de incisivos de cima, esses animais possuem uma gengiva durinha, onde os incisivos de baixo podem apenas pressionar para agarrar firme na grama e cortar apenas com uma puxadinha. Ou seja, a presença especializada de molares, incisivos, caninos ou até a ausência deles, deu uma enorme vantagem evolutiva para os mamíferos. Com isso, cada espécie de mamífero pôde trilhar seus próprios caminhos nos mais diversos habitats, se especializando em dietas específicas e tirando o melhor que a sua comida tem a oferecer. Com isso, ganhamos mais energia, o que nos ajudou a sermos mais ativos para buscar ainda mais comida. E assim nos diversificamos em uma multitude de formas de vida espalhadas pelos quatro cantos do planeta. Se chegamos até aqui, temos muito a agradecer a eles, que nos permitem todo dia mostrar um sorriso. Sorriso esse que pode ser feito totalmente por computadores, como é o caso de influenciadores que não existem. E para saber que loucura é essa, basta clicar bem aqui, ou de repente ver esse vídeo relacionado, assim como o Rafael, que está aí escondendo um pouco os dentes ao lado da sua amadíssima esposa. Aproveitando um tempo juntos, seus fofos. E Rafael, muito obrigado por ser apoiador do maior canal de ciência do Nordeste. E não esquece que quarta tem vídeo novo. Tchau!